Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Que a paz de Cristo esteja no teu coração. Eu quero orar contigo nesse instante, mas antes de orar eu quero te entregar uma palavra muito especial. No livro de Salmos, capítulo 56, no verso 4, preste bem atenção nesta palavra, diz assim, Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Olha que palavra reveladora. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós precisamos entender algo muito profundo. O medo vem para nos parar. O medo vem para trazer muitas vezes ansiedade no nosso coração. O medo vem muitas vezes para trazer dúvida no nosso coração. Mas o salmista aqui nos ensina que em Deus ele põe a confiança dele e não terá medo. É esta confiança em Deus que bloqueia o medo no nosso coração. É esta confiança em Deus que nos mantém firmes. É esta confiança em Deus que nos ajuda a avançar. É essa confiança em Deus que nos ajuda a prosseguir. Por isso, é necessário você compreender a respeito de se gerar confiança. E como é que eu tenho confiança em Deus? A partir do momento que eu me relaciono com Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais confiança eu tenho nele e menos medo eu tenho. Você precisa entender, meu amado e minha amada, que a confiança em Deus nos torna fortes, nos torna firmes, nos torna prontos a avançar. Receba esta palavra no teu coração. Não tenha medo, tenha confiança. Verbalize isso. Não terei medo, mas sim confiança. Aliás, clica aqui no joinha e escreva aqui nos comentários esta palavra profética. Não terei medo, mas sim confiança. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, não perca essa oportunidade. É grátis. Abaixo deste vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e faça parte do canal. Clique no sininho das notificações, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Seja você canal de Deus para sete pessoas. Envie esta oração para sete pessoas. Compartilhe também no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Seja você canal de Deus. Vamos ao nosso momento de oração. Põe aí a mão no teu coração e vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus, eu quero orar por este homem. Eu quero orar por esta mulher. Meu Deus, o salmista diz que em ti ele põe a sua confiança e não terá medo. Que o Senhor esteja operando de uma forma muito poderosa na vida desta mulher, na vida deste homem, neste coração. Eu quero repreender o medo. O medo que muitas vezes tem entrado no coração desta mulher. Tem entrado no coração deste homem. O medo muitas vezes trava, Senhor. O medo muitas vezes paralisa. O medo muitas vezes produz dúvida. Produz ansiedade. Deus, em nome de Jesus, que neste coração haja confiança plena no Senhor. Meu Deus, que a obra do Senhor poderosa seja feita na vida desta mulher, deste homem. Hoje é dia de confiar em ti. Hoje é dia de se segurar no Senhor. Deus opera de uma forma poderosa para com esta mulher, para com este homem, para com seus propósitos e seus planos. Repreende, ó Deus, todas as arquiteturas malignas contra esta vida. Repreende todos os planos malignos contra esta vida. Repreende as setas de medo que tendem a entrar neste coração. Traz a tua paz. Traz o teu refrigério. Traz o teu agir e o teu operar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Não perca a oração de amanhã. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.